Meghan Markle está mergulhando de cabeça no mundo do empreendedorismo com sua nova marca de estilo de vida, American Riviera Orchard, já causando burburinho no Instagram. Comparada ao sucesso de Go Up, de Gwyneth Paltrow, Meghan parece estar trilhando um caminho semelhante, focando em cosméticos, produtos de beleza e até itens de decoração para casa. A busca por um CEO mostra que ela está séria sobre o negócio, mirando alto para transformar essa marca numa grande jogada no mercado de luxo. Com a promessa de produtos variados, desde fragrâncias a xampus para cães, a curiosidade só aumenta. O sucesso de Meghan no mundo dos negócios poderá ser ampliado pela sua habilidade de chamar atenção do seu círculo de amizades de celebridades para apoio e endosso, potencialmente elevando a marca a um status icônico. Se conseguir repetir a magia de The Tig, seu antigo blog, Meghan poderá definitivamente deixar sua marca no mundo do estilo de vida de luxo.